O amor que foi só demais E é o amor que é do céu De modo me desviver É o amor que é do céu E o amor que é do céu E o amor que é do céu Só demais Só demais Já não sei Já não sei Só demais Só demais Já não sei E o céu 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 Espere T celular E o céu O céu E o céu Edupar llega logo Existe o cantar? Chir conna o cu O amor O amor que foi só de nós Cada céu te envolve nos morais Procure sem volta O amor que foi Só de nós